Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala no canal Léo Chiquemes Já assisti com mais vídeos de Roblox, já assisti com o Loki Block, mano E hoje a gente vai ver se a gente é tão poderoso assim Como assim, Léo? Eu comecei com esses itens aqui e será que dá pra fazer um estrago? Mano, será que dá pra mim conseguir vencer os caras, mano? Muito fácil? Eu espero que sim Vamos usar aqui o nosso poder especial, que é engraçado Olha esse poder especial 3, 2, 1 e tchau, tchau Tchau, amiguinho Cai a meteoros Mano, esse é meu poder especial de cair meteoros, cara Esse arma laser Se eu acertar o cara, o cara vira pó Ou seja, ele perde todos os itens E essa espada, se eu acertar no cara, mano Ele morre automaticamente Se eu encostar nele com essa espada, ele é eliminado Ou seja, se alguém enfiar pra cima de mim com esses itens Eu tô praticamente sem saída Mas como eu tenho um penteio Vai ser uma batalha insana, mano Essa minha espada Essa espada aqui, eu consegui tudo No Loki Block Clit, cara Tudo que eu consegui aqui Tá pra conseguir normal Eu só quase tenho os Robuxinhos aqui Mano, pra me conseguir o Loki Block Peraí que eu esqueci Vamos ver Ah, o Loki Block Ultra Que é o Loki Block roxo, mano Toda vez que eu entrar no jogo Eu vou ter o Loki Block roxo Porque eu castei uns 100 Robux por aí E eu posso pegar quantos Loki Block Se eu quiser da minha passe Exatamente Que eu castei também Robux nisso Eu castei 80 Isso daí eu sei o preço que eu castei Vamos lá pra mostrar aqui o preço que eu castei Aqui, galera Eu castei 80 Robux pra mim fazer isso Cada um Loki Block que você pecasse Ia ser um minuto Ou seja, eu ia ter que esperar um minuto Só que eu comprei Com 80 Robux pra mim ficar assim, ó Automaticamente Que eu ia Aprinto, 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 aprinto Até O fim Mano Esse cara não sabe Que eu tenho um poder Supremo Cara, todo mundo que tá aqui Perto do meio É eliminado automaticamente Isso daqui é muito maneiro, cara Se vocês querem que eu faça Uma série disso Mano, comente aí Que aí eu faço uma série, mano Então, bora lá Tá pulando O cara tá querendo ser amigo Tá Vamos deixar ele por enquanto Opa Vamos perder a poção de novo Eu não tô direito a ele Pecar um Loki Block Se ele ficar em frente É um Loki Block Que vai aparecer Eu elimino Se bem que ele pode Pecar o Clit Loki Block Que é o Loki Block Mais forte Ah, galera Eu só consegui esses itens Essa espada Eu tô conseguindo O Clit Loki Block E o outro Ih, quase que eu morri agora Consegui o Clit Loki Block Mano Cara É a segunda vez Que eu consigo Esse Clit Loki Block Meu amigo Mano Outra espada Com poder especial Calma Outra espada Eu tô colecionando Espada Com poder especial Que quando eu tiver todas Eu vou ficar Absolutamente Imortal Poder um xc, mano Então, cara Se você quiser Que eu grave uma série Tipo Não uma série Tipo Uma série Se eu perder a série A capa Tipo Isso tá Aqui, mano Ou uma série Normal Sim Opa O cara tá querendo Pekar o negócio Não Ele vai Pekar o Loki Block E você, né Querendo me matar Quê Eu morri O cara morreu Também mais Como Mano Eu morri Agora a gente vai Recuperar meus itens Porque não é possível Filmo Ai, depois de tanto tempo Era só eu começar Aquela faca Que eu ia Aperter Cara Meu amigo Então, bora lá, mano Eu tinha conseguido Uma espada Com um poder especial Eu perdi ela, cara Não acredito Mas agora Eu não vou ter Esse aparato, não Eu fui no meio Vou cortar o Loki Block Aparecer, mano Mas Eu fui Preparado, né Porque Isso é inata Não adianta Então é melhor Nem isso Eu for sem inata Pronto Esses itens aqui São muito fortes, cara Loki Block Sim, o normal Feio item Bem ruim Sim Eu não vou parar De abrir Loki Block Até vir Aquela espada Que deixa Os chocadores Serem eliminados Automaticamente Cara Mas eu também Conheço espada Sim Então eu acho melhor Eu começar Ia lá Assim mesmo Porque eu consigo Uma espada Forte também Então, cara Eu fui assim Eu vou me arriscar Eu vou me arriscar Tururu É, até assim Eu consegui Chocar bem Tchau Tchau, tchau Tchau, amigo Firou o pó É, agora Eu posso ter perdido Mas eu pequei Um cinto de spawns Também, agora Agora eu quero ver Agora eu tô com raiva Agora ninguém Para dar o short games Porque agora Eu ativei Meu poter master Para acabar Com eles Mano O cara Conseguiu Cara Os caras estão bem Peraí Mas eu não vou Teixar parado Eu não Teixarei parado Não Esse cara Pegou A lockplock Essa lockplock É minha Ah, é Agora vamos ver Agora vai ficar pulando Né Ah, o cara pulou Mano O cara escapou Por pouco Eu ia pecar Ele agora Agora a galera Tá com medo Né Agora a galera Tá tudo com medo Ah Agora esse cara Vai ver Esse cara Vinciu que era Meu amigo Para depois Se acabar Comigo É Ah Agora vamos ver Agora você Também Vai ficar preso Opa Escapou Da prisão Que isso Meu amigo Escapa Não Bora lá Agora Eu só paro Quanto eu consegui Os cita Expões Que no caso Vai demorar Um pouco Porque tipo Eu tô há 33 minutos Chocando esse choco E a segunda Fez que Ah Queria fingir Que era meu amigo É O cara Também Tá todo mundo Querendo Me encanar Só porque eu sou Forte Né Galera Galera Tá usando Estratégia Agora Pra Usar Estratégia É fácil Que eu tô Fraco Como que ela Não perdeu Opa Tacaram Uma pompa Aqui Tão Tacando Pompa Cara Mano Que carota Chata Ai Quase Não Eu vou perder Agora Vamos ver Agora Vamos ver Quem faz Seu Bom Ah Agora Fio Né Agora O cara Tomou Uma Vai Ficar Esperto Ah Olá Olá Sei Opa Galera Tá querendo Agora Me derrotar Né Agora Vocês Tão querendo Tudo Me derrotar Ai Fui Derrotar Tu Mesmo Cara Agora 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 Meu amigo De novo Estou na área Agora Mesmo assim Nada vai me parar Agora Brincadeira favorita da galera aqui. A trollagem. Vocês estão gostando de trollar eu, hein? Estão gostando. Por enquanto. Porque tá aqui a pouco. Ah, meu amigo. Por favor. É a pessoa pedindo por favor pra não acabar com ela. Aí ela puxa a espada. Sei. Meu amigo, essa galera tá... Gostando disso. Opa! Uma carota tá querendo... Me derrotar. Ela que foi derrotada. É, moleque. Agora a gente vai... Pecando o ritmo. Agora estamos começando a... Voltar com a força suprema. Isso, tá aqui, ó. Os caras querem funcionar. Ai, cara. Os caras estão querendo me derrotar. Todo mundo tá focando em mim pra me derrotar agora. Só porque eu fiquei fortão. A galera tá querendo me derrotar agora. Mas, bom, pessoal. Já gostaram de mais vídeos. O que que eles escrevem no canal. Façam a beleza. E até o próximo vídeo, pessoal. Uhul! Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma